meninas olha aqui olha pra vocês ver o pão como é que está ficando já está na hora de assar então nós vamos assar um por vez tá bom olha por vezes é assar primeiro uma assadeira porque o forno só cabe uma e depois só que eles não abaixam eles tendem a crescer porque é fermento caseiro então eles não vai abaixar pode ficar aqui se ficar a noite toda fica que não abaixa o fermento de padaria é baixo mas esse não tá bom então agora vai levar a passar e depois eu já mostro eles pronto tá bom hora que estiver pronto eu venho com eles de novo porque eu falei que ia mostrar é passo a passo então é assim que vai ser fermento caseiro deixa eu dar um minuto aqui daí eu já 56 tô esperando dá um minuto aí deu um minuto olha aqui tá no forno tá bom agora a quentura do forno vareia é o tempo de forno vareia tá bom é aqui vai ser uma hora de forno porque agora depende de forno 15 para forno tá bom 16! 16! 17! 18! 22!